No começo deste ano, o prefeito Luiz Eduardo Falcão disse que a habilitação da oncologia aconteceria em abril. De acordo com o chefe do Executivo, o Ministério da Saúde tinha dificultado a abertura do serviço na cidade. Com a desabilitação do serviço em Patos, a Secretaria Municipal de Saúde arcava com o tratamento de alguns pacientes que precisavam do atendimento em hospitais particulares. E em casos mais graves, eram encaminhados para Uberaba, Belo Horizonte e Barretos. Em agosto, nós mostramos que a Santa Casa de Misericórdia ainda não tinha data definida para receber a habilitação. Depois de longos meses de espera, enfim, a habilitação dos atendimentos volta para Patos de Minas. Um ano, desde o dia 29 de dezembro do ano passado, nós estivemos em reunião lá no Ministério da Saúde. E de lá, então, todos os dias, praticamente, acho que nós mexemos com essa habilitação de oncologia. E, graças a Deus, nós conseguimos a tão sonhada aprovação para trazer os pacientes de volta. Para pacientes em tratamento fora de Patos, há a necessidade de avaliação do oncologista. Já novos casos serão tratados na cidade. Agora, nós vamos avaliar todos os prontuários dos pacientes que estão fora do município e retornando um por um a partir do momento que o médico da cidade de origem, no caso Uberlândia, se o paciente estiver fazendo tratamento lá a Belo Horizonte ou Uberaba, nós vamos pegar o prontuário, os médicos oncologistas daqui vão fazer a avaliação e uma nova consulta com esse paciente para ver em que ponto está aquele tratamento para a gente trazer o paciente de volta para casa. De volta a Patos, os pacientes devem ser tratados na Santa Casa e também no Centro Oncológico AZ. A Santa Casa e a Clínica AZ fizeram parceria, um contrato de parceria para executar esse serviço, para a gente aproveitar tanto a estrutura que já vinha atendendo a população há vários anos da AZ e agora a estrutura da Santa Casa Nova.